Tenho vontade de vir pra cá, eu tenho de fazer as oficinas, de fazer o curso. Bem-vindo ao mundo dos Centros da Juventude. Um espaço de construção do respeito, da autoestima e de uma sociedade melhor. O PM não chegar no mercado de trabalho sem saber nada. E a orientação, tipo, eu acho que vai ser uma coisa pra me levar pra minha vida, sabe? São seis Centros da Juventude na capital e região metropolitana. Eles fazem parte do POD, Programa de Oportunidades e Direitos. E alcançam mais de 1.800 jovens de comunidades carentes. Nos 20 cursos profissionalizantes e outras atividades, eles se tornam agentes do próprio destino. Esse projeto, ele traz um empoderamento pra esse jovem. E esse jovem, ele pode olhar pro futuro com esperança. Eu me sentia sem chance, achei que eu não ia conseguir. Achei que eu ia chegar aqui e não ia, tipo, aprender lá. Mas não, mudou tudo. No CJ, encontram um espaço onde discutem seus anseios e aprendem a construir os melhores caminhos. Pros jovens poderem adquirir mais conhecimento, principalmente pro próprio futuro. Não pensar só em si, mas pensar num todo. Tô com a cabeça com uma coisa boa e com pessoas boas. Acho que, tipo, todo jovem precisa disso. Tem uma base. E o CJ tá sendo a minha base. Mais de 3 mil jovens vivem uma nova perspectiva com as atividades dos Centros da Juventude. É emoção, né? Emoção em ver que realmente vidas estão sendo transformadas. Aqui foi finalmente uma salvação pra mim.